Puxa a minhada de K1 Puxa a minhada de K1 Olha o cara jogando a granada Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai, vai Nossa Tudo normal Tio 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 E aí E aí E aí E aí Há que é o cara da K1 que trocou de arma Mas é velho, você viu as balas dele? Tá de macro Nem macro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rei do shot é muito hack cocô filha da puta Olha puxou mira Nossa gravei puxou mira E aí 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 E se lembrem, nunca usem hack Principalmente perto de youtubers Como eu Reverse Icinto, até a próxima Fui